Música Animais na sombra, uma renda a mais com a produção de madeira, possibilidade de diversificar a cultura, ora ganhando com a pecuária, ora com a lavoura. Os sistemas integrados de produção chegaram para ficar. Pesquisas confirmam que, além de todas essas vantagens, a qualidade do solo é maior onde a pecuária, lavoura e floresta estão integradas. Música O Brasil possui 11,5 milhões de hectares de áreas que integram a pecuária, a agricultura e as florestas. São os chamados sistemas integrados de produção. A convivência entre rebanhos bovinos e árvores tem se mostrado muito interessante para pecuaristas e agricultores. Música Os sistemas integrados têm muito mais matéria orgânica, mostrando, então, a grande vantagem desse sistema, que é no acúmulo desse carbono, mostrando que o sistema está retirando o carbono da atmosfera e retornando esse carbono ao solo, numa forma de matéria orgânica que vai beneficiar esse solo, tanto nas propriedades químicas, físicas e biológicas. O primeiro passo para o produtor conseguir acompanhar essa evolução é a análise do solo. É muito importante fazer a coleta de amostras de solo no campo, fazer uma coleta bem feita e encaminhar para um laboratório. Esse laboratório vai fazer análises químicas, análises físicas, que vão nos dar indicações para tomar as melhores decisões de manejo na área. Ou seja, a partir dos resultados da análise de solo, nós vamos poder calcular a necessidade de calagem e de adubação para aquela área, proporcionando melhor rendimento das culturas que vão ser cultivadas ali. Para medir o sequestro de carbono e a estabilidade desse elemento no solo, a Embrapa tem usado uma técnica inédita para aplicações em sistemas integrados, chamada de fluorescência induzida por laser, também conhecida como fio. Se desenvolveu um processo mais rápido, o processo convencional que extrai substâncias únicas, leva quase duas semanas. O que a gente está fazendo aqui é um procedimento com menos de 30 minutos, baseado numa técnica chamada fluorescência induzida por laser, em que a gente capta as informações de uma pastilha de solo e obtém informação sobre o grau de umificação da matéria orgânica do solo. Os dados estão aqui e quando a gente reporta até um metro de profundidade, comparando uma área de mata nativa e essa área de sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta, o que se verifica é um aumento desse grau de umificação. O que significa isso para o produtor? Significa a possibilidade de reduzir o uso de insumo, de você manter a qualidade desse solo. E do ponto de vista ambiental? Aqui a gente mostra também que houve um aumento do conteúdo geral da matéria orgânica. Então você está retirando o CO2 da atmosfera e depositando no solo. O pesquisador tem outra boa notícia para quem produz em sistemas integrados. Quando você tem uma situação dessa de maior estabilidade química, a expectativa é que essa matéria orgânica tenha maior tempo de vida no solo. E por uma situação que você está retendo carbono no solo, que se chama sequestro de carbono no solo, você está evitando, você está sequestrando o CO2 através primeiro da biomassa da planta, mas depois pela decomposição, isso fica no solo por um tempo maior. Então você está tendo uma situação de ganha-ganha muito importante. Você está aumentando, melhorando as características de fertilidade do solo para a produção agrícola e além disso está ajudando o meio ambiente, porque o tempo de carbono, da retenção desses compostos de carbono, da matéria orgânica no solo, tudo indica, será maior. No interior de São Paulo, no sítio Nelson Guerreiro, foi adotada a integração lavoura-pecuária-floresta. A produtora já percebeu melhora no solo, além de outros benefícios que ela conta para a gente. Não é apenas nos laboratórios que a qualidade do solo em sistemas integrados é percebida. A presença de minhocas é um indicador de que a saúde do solo vai bem. Os sistemas integrados, ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária, integração pecuária-floresta e os sistemas agroflorestais são aqueles que mais minhocas têm. E isso nós atribuímos ao fato desses sistemas providenciarem as melhores condições para o desenvolvimento de altas populações de minhocas. Então, presença de árvore, mais matéria orgânica, um manejo que conserva a estrutura e ajuda a estrutura do solo e as minhocas refletem esse manejo. Quem adotou o sistema integrado na propriedade também já notou a diferença. É o caso da produtora Maria Fernanda Guerreiro, de Brotas, no estado de São Paulo. Visualmente, a gente percebe, mas pode ser uma coisa muito empírica, mas através da análise de solos que a gente tem acompanhando há alguns anos, a gente vê, sim, aumentando. E o meu solo, ele é extremamente arenoso. A gente tem essa área aqui, a gente está com 8% de argila. Então, a gente está acompanhando, sim, ganhos em matéria orgânica anuais. A gente faz acompanhamento através de análise química e vai vendo que está subindo. Fertilidade, porosidade, diversidade biológica. Não são poucas as vantagens da integração entre pecuária e floresta para o solo. Além disso, Maria Fernanda observou ganhos de produtividade e alternativa de renda. Antes de pôr o sistema, a gente trabalhava, em média, mais ou menos 0,7 unidades animais por hectare. Hoje, a gente chega a trabalhar, no mínimo, 1,5 unidades por hectare tranquilo. E isso eu vejo como foi mesmo um resultado de toda essa sinergia da árvore com o capim que está acontecendo dentro da área. As árvores, elas são uma receita a longo prazo, só que a gente tem que fazer um manejo de esbace, de esrama. A gente vai vendendo para lenha, então a gente tira desse sistema. Quando a gente vê que algum pasto está entrando, não está bom, não está correspondendo àquilo que a gente está almejando, daí a gente entra com a lavoura para recuperar esse pasto. As pesquisas em laboratórios indicam que o solo, nesses sistemas, chega a ter mais qualidade do que aquele encontrado em matas nativas. Mas é muito difícil segurar matéria orgânica no solo. Os sistemas integrados estão dando uma contribuição diferenciada e, além do aumento quantitativo, com análise com técnicas baseadas em métodos espectroscópicos, métodos fotônicos, nós estamos identificando a transformação, a maior umificação da matéria orgânica desse material, que está recebendo grande aporte de matéria orgânica, mesmo comparado com as áreas de mata nativa ou de floresta. Qual é a explicação para esses resultados? O segredo está no manejo. Nós temos que atender as necessidades dessa cultura anual, fazendo a calagem, fazendo a adubação de acordo com as produtividades esperadas, com a espécie que nós vamos plantar. O manejo do pasto também tem que ser prestado atenção, porque é necessário fazer um ajuste da carga animal, evitando sobrepastejo ou subpastejo da área, promovendo, então, um melhor aproveitamento dessa forragem. Outra técnica que nós temos utilizado também para melhorar esse manejo é o pastejo rotacionado, que faz com que os animais aproveitem muito melhor a forragem, de uma melhor qualidade nessa área. As árvores também têm proporcionado ganhos nesse sistema, não só econômicos e produção de madeira, mas também melhorando o bem-estar dos animais. A integração de sistemas é boa para os animais, para as árvores, para as minhocas, para a agricultura e para o produtor. E o planeta também agradece, porque os sistemas integrados são a aposta do Brasil para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Na Ceasa, desta semana, o quilo do morango ficou cotado em R$ 18,00, um aumento de 50%. O brócolis, a unidade, ficou cotado a R$ 4,17, um aumento de 42,81%. O agrião, o molho, ficou cotado a R$ 1,25, queda de 25,15%. E a laranja, para suco, ficou cotada a R$ 1,11 o quilo, redução de 20,14%. No próximo bloco, na Receita da Semana, um prato à base de carne ovina, tagine de cordeiro. Legenda Adriana Zanotto